Essa mãe, ela estaria ali com uma depressão fortíssima, não conseguiu superar uma separação, há cerca de um ano ela separou do seu ex-companheiro, e aí, diante dessas situações, ela virou uma acumuladora de lixo, ali tinha fraldas com cocô por toda a casa, papel higiênico por todo o local, uma casa boa, onde o seu ex-companheiro pagava o aluguel para ela nessa residência, mas ela praticamente vivia em meio ao lixo e à sujeira. Agora, essa criança tinha comida, como é que era? Nós não conseguimos verificar se ali havia comida, conseguimos ver algumas latas de leite que o genitor tinha deixado um dia anterior, aí quando o genitor chegava na residência, ela não deixava o genitor adentrar, ela atendia o genitor da criança no portão, e aí não deixava ele entrar para dentro da residência, já para ele não deparar com a situação de extrema sujeira e negligência cometidos por ela. Então, o pai da criança não tinha conhecimento da situação? Não, pelo que nós averiguamos, ele não tinha conhecimento, conversamos muito com ele hoje, ele ficou abismado com a situação que seus filhos viviam ali naquele ambiente, né? Ele desconfiou ontem, ontem à tarde, ele desconfiou que a casa estaria nessas péssimas condições de higiene e limpeza, porque os vizinhos, assim, quando ele veio pegar um dos filhos, os vizinhos tinham subido no muro e tinham visto que até mesmo o quintal dela estava cheio de lixo, né? Então, comunicou a ele, aí ele retirou a criança maior, né? A criança que tem por volta de seis anos da residência, mas a criança pequena, ela não deixou nem ele entrar e nem retirar. Agora, muito mais que um problema de saúde pública, é um problema metal, inclusive, né? Olha, acreditamos, assim, não é possível que uma pessoa em sã consciência consiga viver em meio ao lixo da forma que estava, né? Ali tinha bicho por toda a casa, era bicho mesmo, tinha... O fogão, parece que tinha mais de ano que ela não acendia o fogão, só colocando lixo em cima do fogão. O quintal, por todo o quintal tinha lixo, né? Ali, em meio a baratas, a ratos. Aí, assim, e nós... Quando a gente resgatou a criança, né? De cerca de um ano, que a gente saiu com ele, a gente ficou, assim, abismado com o quanto a imunidade daquela criança é resistente, né? Pois a criança, aparentemente, está bem de saúde, mesmo vivendo em meio ao lixo. E o que aconteceu com essa criança? Quais foram as medidas que foram tomadas? Nós notificamos toda a família para comparecer à sede do Conselho Tutelar, comparecer ao genitor, né? Tivemos uma longa conversa com o genitor, colocamos a criança à disposição dele, né? Para que ele assumisse a responsabilidade de cuidar e zelar dessa criança, até nós fazer todos os encaminhamentos à genitora para ver se realmente ela tem um problema mental ou se é apenas desleixo mesmo, né? Se tornando desleixo, a criança ficará sobre a responsabilidade do pai até se tornar de maior, né? Comprovando a insanidade mental dela, vai fazer os tratamentos, né? E se ela recorrer, posteriormente que ela estiver sendo acompanhada, a gente retorna a criança ao seio da família dela, né? Da genitora. E pelo que vocês perceberam, Valdivino, esse pai, essa família paterna, tem estrutura emocional para cuidar dessas crianças? Sim, nós fomos até a residência onde a criança vai ficar com o pai, né? Ele está morando com a irmã dele, residência muito bem cuidada, muito bem zelada, uma residência ampla, né? E assim, eu não entendi a situação, né? Um pai bem instruído, né? Um pai com condição social boa, né? Eu não entendi a situação. Por que ele nunca entrou também, né? Nunca forçou a entrar? Não, eu quero ver como meus filhos estão vivendo, né? É uma situação que ficou por entender, vamos dizer assim. Nós vamos continuar acompanhando, né? Triste. Aliás, Valdivino, é impressão minha ou realmente tem aumentado o número de crianças em situação de vulnerabilidade nessa pandemia? Aumentou demais. Situação de vulnerabilidade, maus tratos, Aluares, aumentou muito, né? Nós estamos trabalhando aí de outurnamente buscando resgatar essas crianças que possam estar em condição de risco. Contamos com a ajuda de todos os meios de comunicação, com a ajuda da comunidade, né? Para realmente denunciar, para que possamos chegar até situações como essa e retirar essa criança do risco.